E aí galera Genki, seja bem vindo ao canal Caponim Frutas em Vasa Hoje eu trouxe mais uma árvore frutífera para plantar aqui no rancho O tempo está aquela maravilha, nem parece que nós estamos na primavera É vento, garoa, neblina, frio, tudo junto Bom, essa aqui é uma das árvores frutíferas que eu tinha mais de uma em casa Então essas que eu tenho mais de uma eu estou trazendo para cá Para abrir espaço lá, não ficar com muda repetida E para me implantar aqui e ter uma colheita maior do que em vaso Claro que na terra, no chão ou no solo Você vai conseguir ter uma produção muito maior Então porque a oferta de nutrientes é maior Você tem aí mais espaço para a árvore expandir as suas raízes Então com isso você vai ter uma produção maior E tem que ficar esperto quanto a poda Para que a árvore não ganhe proporções enormes A tendência é no solo Se você não ir fazendo as podas para controlar Manter a árvore baixa Você vai perdendo a mão Então Essa aqui é um pé de acerola É uma das minhas frutíferas favoritas para fazer suco Riquíssima em vitamina C É uma frutífera muito bacana para ter em casa Produz em vaso Um vaso de 50 litros aproximadamente Aí você já tem uma colheita de acerola na sua casa Então Essas árvores aqui estão baixas Está vendo Essa minha laranja baía está baixa A ponteira começou a ficar alta Mas está frutificando na ponta Então vou esperar dar essa produção E depois dar um corte Aquela pitanga Eu fiz uma poda só de uma parte aqui na lateral Precisa cortar aquela ponteira lá de cima Lá do lado esquerdo Mas também Está cheio de flores Então a gente ficou com dó De cortar com a árvore Em produção Então vamos aguardar Ó Esse meu pé de limão Também está ficando muito alto Está vendo Então Eu vou ver se Se eu faço uma poda dele Porque se não a altura que fica os frutos Ó Está em torno de 3 metros de altura Então fica complicado E aí galera Vamos lá Vamos lá Aí ó Esse aqui são os meus Meus amigos Quando eu chego aqui Ele já vem Tudo atrás de De pegar alguma coisa Que sobra Né cara Tudo bom Bom Então é isso Ah deixa eu mostrar para vocês aqui também Vamos cortar por aqui A reforma no No tanque de peixes Ficou Bacana Deu essa chuvarada Aí da semana E encheu bem Até Até na boca Nunca ficou tão cheio Desse jeito não Aqui também eu fui Coloquei o Uma cama de cultivo Ainda falta completar com argila expandida Aí o Paulo está ajudando aí Já fez o buraco Colocar nossa frutífera ali do lado de casa Joguei um pouco de ração aqui para os peixes Vamos ver se eles aparecem aí Apesar que está bastante frio Então Fica meio Meio arisco Qualidade da água está boa Não está muito Muito suja Também vi poucas folhas aqui Não sei se afundou Então essas foram as mudanças Plantei Mas só que A água está muito alta ainda Preciso colocar Um pouco mais de argila expandida Para As raízes não ficarem tão afogadas Então as mudanças Que eu queria mostrar para vocês São essas Chuvarada danada aí Não deu para Não deu para Fazer vídeo Todos os dias Como eu queria Essa aqui foi a última frutífera Que nós plantamos aqui Que é uma Jabuticabeira Está bem tristinha Está bem tristinha Vamos ver se ela Começa A se animar Começa a crescer aí Vindo a primavera E se vem um calorzinho também Para Nossas árvores Pegarem um pouquinho aí De De força Eu vou dar uma pausa Já mostro para vocês aí A árvore plantada Pronto Pé de acerola Devidamente plantado Já estava com umas florzinhas Mas se vem da Val Que pegou no carro aí Na viagem Arrancou as florzinhas Mas agora Já já ela Começa a produzir aí Eu vou aproveitar aqui A terra está molhada Está molinha E vou pedir a ajuda do Paulo aqui Ele já está abrindo os buracos E nós vamos Plantar essa Essa fava aqui Vem da Bahia Tem feijão Fradinho Tem fava Então tem um pouco de tudo aí Está misturado Está abrindo já As valas aí Nós vamos aproveitar Vamos plantar Por aqui Que imagem legal Ficou cheia Até Até a boca mesmo Só a captação Que eu peguei aqui Desses pedacinhos Da calha só Aliás Da calha não Da telha Deu meia caixa d'água Dá para a gente Molhar aí O nosso feijão Foi plantado aqui Foi plantado aqui também Láguinha da chuva aí Láguinha da chuva aí Eu nem vou cobrir Porque Eu espero que chova Um pouco mais aí Para ajudar O nosso feijãozinho aí Favinha Feijãozinho andou Trasidinho da Bahia Vamos ver se vai pegar Aqui foi feita Uma Uma roçadinha aqui O mato cresce Nunca vi Choveu O mato quer tomar conta As amoras Estão Bacana aí Olha o tamanho Dessas amoras aqui Gente É enorme A geleia Foi um sucesso Nesse fim de semana A gente faz mais um pouco De geleia Abóbora E aqui também Foi plantado Um feijãozinho Aqui nesse corredor Aqui Então é isso pessoal Encerrando o vídeo De hoje Com a imagem Dessa flor Aqui Muita chuva É a hora De plantar Foi plantado aí Só um pouquinho Só Já tem bastante Ainda para a gente plantar Vamos ver se Começa a sair Um feijãozinho aí Para animar Essa aqui Também está dando Umas florzinhas Já Está abrindo É bonito Essa aqui também Beleza galera Não esqueça de compartilhar Aquele like Ajuda a fortalecer Nosso canal Fique com Deus E até o próximo vídeo Se o papai do céu Assim permitir Tchau Tchau